Agradece Agradece Todo o valor que a caridade tem Agradece Aquele irmão Que por amor Te deu o pão E não Negou jamais Compreensão Mas agradece Também Quem te humilhou e fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande Bem Agradece As flores Porque elas servem Pra te festejar Mas agradece Também Aos espinhos Porque eles te ferem Pra te melhorar Agradece Aquele irmão Que te ajudou Te deu a mão E te mostrou A boa direção Mas agradece Mas agradece Também Quem tua dor Ignorou Pois te ensinou Pela omissão Todo o valor Que a caridade Tem Agradece Aquele irmão Que por amor Te deu Te deu o pão E não negou Jamais Compreensão Mas agradece Também Quem te humilhou E fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande Bem Conserve Conserve Os amigos Porque eles Te ajudam A continuar Mas não Despreze Os teus Inimigos Porque eles Te ensinam Sempre A perdoar Agradece Agradece Aquele irmão Que por amor Te deu o pão E não negou Jamais Compreensão Mas agradece Também Quem te humilhou E fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande Bem Lá 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 Muito obrigado Eu vim agradecer o que você me fez Os desenganos me mostraram de uma vez Viver sem ter você foi uma estupidez Muito obrigado Peço perdão olhando os olhos seus Errei demais então você me disse adeus Compreendo agora os exageros meus E eu voltei Espero não estar muito atrasado E se você me aceitar muito obrigado Paguei meus erros todos com a solidão E eu voltei Depois de longas noites dissipadas Trago comigo muitas lágrimas cansadas E se ainda é tempo para o seu perdão Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Viver sem ter você foi uma estupidez Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Peço perdão olhando os olhos seus Errei demais então você me disse adeus Compreendo agora os exageros meus E eu voltei E eu voltei Espero não estar muito atrasado E se você me aceitar muito obrigado Paguei meus erros todos com a solidão E eu voltei E eu voltei Depois de longas noites dissipadas Trago comigo muitas lágrimas cansadas E se ainda é tempo para o seu perdão Bacana pessoal Ricardo Braga A voz do rei Ele é do tempo da jovem guarda O pessoal comparava a voz dele com a do Robertão né Roberto Carlos E estamos juntos Mais uma vez Já tem uma divulgação dele aqui Nós estamos com mais uma aí O pessoal gostou Pediu de novo Então vai Ricardo Braga Hoje é uns 15 minutos Mas se atingir uma pontuação legal Nós vamos para a carreta E na carreta Você sabe que é até duas horas Abraço aí a todos os nossos amigos do Chat Love Todos os divulgadores E todos os nossos amigos do Chat Love E a nossa turma da live Que toda noite está com a gente Comentando lá Dando força para os artistas Conhecidos e aqueles nem tão conhecidos Sempre com muito carinho Sempre com muito carinho Abraço a vocês do Chat Love E abraço a todos que estão aqui no Bus Top Show também Sempre vendo os Bus aí Dando essa força Vamos mais uma pessoal Bora lá Hoje é 15 minutos Mas na carreta É até duas horas Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 junto, Ricardo Braga, muito sucesso você aí, um abraço, valeu essas histórias que marcam a época, valeu, fui até, vamos aguardar, vamos fazer uma carretona aí com até duas horas, hein, valeu